Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala pra não diz, estamos aqui para continuar o nosso Battle Carreira Manager na Espanha, pessoal. Temos aí Lyon pela frente, vai começar a Champions League, nosso grupo, Bayern Lyon e Ajax, não tem time bobo. Temos uma sequência depois de duas partidas da Liga, eu poupei o time titular para essa partida, olha só uniforme do Lyon, uniforme 2 bem diferente ali, aqui está o time B, vamos para o time A, o Moraes acabou jogando essa outra partida, partida anterior do vídeo passado, então vou colocar o Popa aqui no lugar ou o Penha, o Penha pode ser a estreia dele, vamos botar o Penha aqui, já fazer a estreia numa partida cascuda dessa aí, vamos lá, vamos embora, tentar fazer uma campanha boa, não se enrolar para a gente passar de fase aí na Champions League. Não se esqueçam também que estou fazendo um Modo Carreira Brasileirão, está aqui na descrição o primeiro link, estamos lá no Havaí, vamos embora. Bom, pelo menos estávamos no Havaí até o momento dessa gravação, não sei se nesse momento ainda estamos, mas vamos ver, vamos embora. A principal competição entre clubes da Europa pede passagem e a gente vai acompanhar de perto é dia de Champions Cup, times com força máxima e a gente espera dedicação máxima também, Thiagão, vai ser um bom jogo. Esperamos um jogo de primeira hoje, Real Zaragoza contra Lyon. Tá aí, Champions League, Zaragoza, que quase, quase caiu para a segunda divisão, né, graças a nossa chegada conseguimos uma Champions League inédita aí, uma vaga que nem era sonhada, o time estava caindo para a segunda divisão, conseguimos uma escalada cabulosa na liga e estamos aqui, cara. Montamos um belo time, a gente vai disputar de frente, cara, a gente não veio para brincar, não. Vambora, estamos em casa, já vamos começar bem. Vamos, Jair na marcação, o cara vai passando, ninguém vai dando o bote, Killers. Olson, tô aqui no meio. Caminha, passou lotado, chute e marcarem. Vamos lá, cara. Walker, botou na frente, vamos, Walker. Já tem o Caminha passando, lindo, toque pro Caminha. Pode pintar até o chute, Caminha, pra fora. Hum, que bola invertida, Olson. Vai tentando chegar na marcação, Olson, o chute marcado, hein. Ô, louco, o cara matou o Potter na sequência e o cruzamento. Que isso, Juizão. Tenta ajudar na marcação. Quiles, o toque no meio, marcando, hein. Sai que é sua. Vamos, Walker, linda a fita do Walker na hora do chute. Travado. Vamos, Walker, não desiste não, velho. Sai que é nóis. Bel, sobrou. Bel. Quiles, ajeitou. Bel, de canhota. Vamos. Vamos, Walker. Willock. Caminha, boa bola do Caminha pra fazer. Bel. E o gol. Eles agora estão na frente do placar. Tá lá. Bel é o nome dele. Que passe do Caminha, o articulador. Que passe. E aí o artilheiro, cara. O cara que tá ali, tá ligado. Camisa 9. Foi contratado pra isso. Tá lá, mano. Boa. Já soltou no Walker. O toque era no Bel, não deu certo. Jair, agora sim, Bel. Que lindo o toque. O Willock pra fazer. O goleiro defendeu. Bel. Bel e o Walker. A devolução é boa. Vamos, Bel. Vamos, Bel. Que bola fraca. Calma, girou, Bel. Pra bater pro gol. Pra fora. Pombo tentou. Bel. Que devolução. Pombo pra bater. Pombo. Pra fora. Tá aí. Fim de papo. 1 a 0. Com muita raça, com muita qualidade. Começamos bem. É isso aí. O time do Lyon deu uma pressãozinha no primeiro tempo. A gente também teve chances. Já no segundo tempo não fizeram nada. E a gente saiu com a vitória, cara. A gente tem que finalizar melhor. Fechar melhor as jogadas. Mas tá tendo um bom entrosamento até o time titular. Com o Bel, o Walker, o Willock. Tá bacana, cara. Vamos lá, pessoal. Segundo jogo. Partida da Liga. Rayo Valecano. Time B. Porque o time A, obviamente, está cansado. Acabou de jogar. Vamos lá, cara. Esse time tem que entrosar também, velho. Filipovic. Me vem no toque de bola. Onyekuru. Vem puxando. Pode pintar o cruzamento pro Sheriff. Sobrou. White. Marti Moreno, linda. Nilo. Vamos. Filipovic. Marti Moreno. Boa. Sheriff. Lindo. Linda, linda. Vamos. Onyekuru. Puxou. Bateu. Agora o time tá na frente. Não dava pro goleiro. A bola entrou lá embaixo, no cantinho. O Martin. Vamos. Lindo toque. Sheriff. Time V no toque de bola. Filipovic. Já viu o espaço. Como que essa bola não passa. Filipovic. Nieto. Linda. Linda. Troca de bola aqui. Bola pro Nieto. Sheriff. Filipovic. Não pode errar. Vamos. Segue o jogo. Segue o jogo. Tem que se segurar. Banhaque. Deu dois botes. Não acha nada. Ligeiro. Linda Nieto. Sheriff. Que passe. Filipovic. Vamos. Filipovic. No levantamento. Quem sobe? White. A bola sobrou. Sheriff. Tira o goleiro. Que isso, mano. Vamos, Sheriff. Puxou bonito. Bateu pro gol. Que bombardeio. Onyekuru. Nieto. O cruzamento é bom. Sheriff. De cabeça. Na trave. Tá merecendo o gol. A brisa do crack é o seguinte. Te leva. Na hora que você. Pô. Dá a paulada. Ele te leva mesmo. Te suga daqui, mano. Hum. Complica na correria pra cima do Banhaque. Medel. Só que o Banhaque entregou de novo. Não pode deixar cruzar mais não, velho. Boa. Vamos lá. Tem cruzamento. Tira de cabeça e não tem mais ninguém. Vamos, Laude. Vamos que não tem mais ninguém, velho. Não tem mais ninguém. Vai no pace. Tá sendo puxado. Vamos, Laude. Pode fazer aquele gol. Daquele jeitão. Onyekuru pra fechar o jogo. Daquele jeitão, cara. Na tranquilidade. Tem que matar, velho. Não dá pra brincar, não. Não dá pra brincar, não. Onyekuru. O nome do jogo. Demorou demais. Filipovic. Onyekuru. Devolveu no Nilo. Já vem passando Laude pra fazer o dele. Tá aí. Fim de papo. 2 a 0. 2 a 0. É o placar final. Time jogando muito, cara. 2 a 0. Fora a tonelada de oportunidades criadas, né. Passei uns 5, 6. O goleiro catou demais. Só tem ele aqui no bagulho, ó. Isso é louco, mano. Catou demais o cara, velho. O time criou muito. Felizmente conseguimos encaixar aí, mano. Aos poucos. Temos um bom time, cara. Onyekuru é o grande comandante desse time B aí, né. Bom, vamos lá, pessoal. Terceiro jogo. Partida da Liga. Ganhamos. Partida anterior. Time A novamente. Vamos ter um descanso, né. Se a gente jogar aqui com o time A. Eu uso o time B na próxima. Pra daí, contra o Bayern de Munique, o time A está descansado. Tem uma semana de diferença pro jogo do Bayern. Então dá pra jogar tranquilo aqui e chegar inteiro lá. Vambora. Jair, bolão. Vamos, Alker. Vamos, Alker. Vamos, Alker. Boa, garoto. Botou na frente. Já soltou no Willock. Pra cima deles o Willock. Boa bola. Bell. Devolveu no Olson. Tentou o chute. Vamos lá, pompo no levantamento. Killes. Na trave. O goleiro tá fora. Quem é que ganha? O cara quer matar no peito, mano. Vamos, Killes. É você, velho. Pra fechar na marcação. Cruzamento. A bola viaja marcada em que defesa. Fechou, fechou. Killes Moraes na trave. O time tá com sorte demais, cê é louco. Boa, Willock. Boa. Tá valendo. Vamos lá. Passou, passou, passou. Boa bola pra fazer. Pra fazer pombo. Pega o 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 pombo. 30 segundos. Agarrem. Tumpe. Pegue o pombo agora! Caminha. Soltou pro Bell. Já girou. Já girou bonito. Viu a passagem do Walker. Bateu. O goleiro pegou, mano. Soltou de carrinho. O jeito que dava, né? Ah, pombo. Aí cê mata nóis, véi. Aí cê mata nóis. Perder essa bola. Moraes. O chute. Marcane. Bell. Caminha. Vamos, Bell. Boa abertura, hein? Boa abertura. Tem o Walker. Vamos, Walker. Capricha nesse cruzamento. Willock. Gol. Mais um gol. O placar vai ficando cada vez mais feio. Fora o baile. Dome na bola. É para os fracos. Ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. É um killers. Ajeita mal. Ajeita pro meio, né? Bola lá no Bololô. Vai bola pra lá. Aí tem perigo. Potter. Toque o gol. Eles diminuem a diferença. Ah. Tudo começou no lateral errado. Depois o Killers ajeitou errado. Não dá pra fazer isso, véi. Não pode errar assim, cara. E o cara ficou nas costas ali, ó. O Killers tentando chegar na bola. O cara fazendo um bloqueio nele. Bateu sozinho. Tá aí. Fim de papo. Dois a um. Finalzinho. Os caras tentaram um sufoco ali, véi. Um gol dado. Praticamente. Erros grotescos ali pra sair o gol dos caras. O time tá jogando certinho. Os caras tentaram dar uma pressão, mas não teve jeito não, véi. O time aos poucos vai chegando lá, cara. O time do Zaragoza vai se achando. Foi um jogo bem parelho, né? Como vocês podem ver. Jair, melhor em campo. 8.9. O Bell vai funcionando. Willock fez o dele. O Shoy entrou no finalzinho. Não pegou na bola. Tamo bem. Marcadem também tá fazendo umas partidas muito cabulosas, véi. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Estamos aí na posição de número 3. Já escalamos aí, né? Com essa vitória. Essa sequência de vitórias aí. Já estamos chegando ali. Três pontos é o que separa do Bilbao. Real Madrid já vem pintando aí também. Já vai se recuperando no campeonato. Então é isso aí. Se curtiu, deixa o joinha. Não se esqueça de acessar aqui na descrição o Motocarreira Brasileirão. Que também tá muito bacana. Beleza? É isso aí e até mais.